Fala galera, Anderson Costa. Bom, nas aulas anteriores eu mostrei pra você como é que você compra domínio e como é que você hospeda, como você compra hospedagem pra depois você usar esses domínios. Só que existe um ponto de ligação entre a hospedagem e o domínio, tá? Você comprou um domínio e comprou uma hospedagem. Você deve estar pensando assim, tá, e aí? O que eu faço agora? Tem uma maneira de você, dentro do próprio registro BR ou do nameship, apontar o seu domínio pra DigitalOcean direto, tá? Você consegue fazer isso direto sim. Mas eu prefiro que a gente utilize o Cloudflare, tá? Eu utilizo e recomendo a você a utilização do Cloudflare. Por quê? Porque mais pra frente você vai ter mais de um domínio. Então você consegue gerenciar as hospedagens através do Cloudflare. Então aqui no Cloudflare você vai conseguir saber o seu nome de domínio e pra qual IP ele tá apontando, tá? Então assim, digamos que daqui a pouco você tenha aí 3, 4 servidores. Você tenha aí 10 domínios, por exemplo. Dentro do Cloudflare você vai conseguir identificar pra onde cada um deles tá apontando, tá? O Cloudflare é meio que uma secretária nessas horas, né? Pra poder gerenciar as nossas hospedagens. Então, vamos botar aqui a mão na massa pra você ver mais ou menos como é que funciona, né? Você vai ver passo a passo aqui agora como é que eu faço esse apontamento. Então eu vou logar aqui na conta que eu tenho do Cloudflare. Eu acabei de criar uma conta aqui pra gente fazer isso. E se você não tiver uma conta aqui no Cloudflare, você clica aqui em Sign Up e cria essa conta pra você seguir o passo a passo, ok? Bom, eu loguei. A primeira coisa que ele pergunta aqui, né? Eu não tenho um site nenhum adicionado. E eu vou adicionar um site. Eu vou adicionar um ponto info primeiro, porque no registro BR demora um pouco, né? Demora bastante pro DNS ser autorizado, tá? O DNS no registro BR demora em torno aí de... ele diz em 2 horas, mas já aconteceu de em 24 horas esse domínio não ter sido ainda autorizado, digamos assim, né? Não ter sido apontado pra hospedagem corretamente. Então, sempre que você tiver com pressa, tiver correndo, corre no Namecheap, compra um domínio lá e aponta ele pro seu servidor. Porque no registro BR demora e você não consegue fazer esse processo rápido. Então aqui, ó, curso7play.info. Eu vou adicionar o site. A gente vai seguir aqui o passo a passo dele. Ó, ele conseguiu acessar. Existe aqui muitos planos aqui diferentes, né? No Cloudflare. Mas a gente vai usar aqui o plano free, tá? O que a gente precisa aqui, o free, já garante certinho. Então, um site que eu vou adicionar agora. E aqui é a parte onde você vai apontar o seu servidor. A primeira coisa que você faz quando você compra um domínio no Namecheap, tá? Ele vem com um monte de coisa aqui já, né? Pré-configurado. Mas eu vou te indicar aí a deletar tudo, né? A gente não vai precisar usar nada disso aqui. As únicas coisas que a gente usa aqui é o curso7play.info e o cname, tá? Eu só vou desativar essas duas nuvenzinhas aqui pra que não fique passando pelo tráfego do Cloudflare ainda, tá? Depois a gente pode até ativar isso aqui. O que que muda aqui? Vamos lá no DigitalOcean. E vamos abrir também o Namecheap. Vai precisar também abrir o Namecheap. Bom, vamos lá. Aqui na DigitalOcean, o servidor que a gente criou na aula passada, ele tem um endereço de IP, que é esse aqui. Então, eu vou copiar esse endereço de IP e vou substituir por esse que já tá aqui. Beleza? Troquei. O que que eu fiz aqui? Eu tô dizendo que o curso7play.info vai estar dentro do servidor que tem esse número de IP aqui. Então, nesse momento, eu estou afirmando que o domínio que eu comprei no Namecheap vai estar aqui dentro desse servidor. É assim que a gente faz o apontamento. E como é que o Namecheap, como é que o Cloudflare sabe disso? Porque ele vai ter a atualização do Namecheap pra isso. Então, eu vou dar aqui um continue. E ele tem aqui já, ele trouxe os DNS que tem dentro do Namecheap. E a gente vai trocar pelo DNS da Cloudflare. Então, eu vou entrar aqui. Vou lá no meu dashboard. Vou na minha lista de domínios. Ele já abriu aqui na lista de domínios. Eu vou aqui em gerenciar, em manage. E aqui ele tem as opções do domínio. Isso aqui que o Cloudflare achou, esse DNS2 e esse DNS1 aqui, são as informações do Namecheap. Então, a gente vem aqui agora em Custom DNS. Name Server 1 e Name Server 2. Qual é o 1 e qual é o 2? Aqui. Vou copiar o 1. E vou copiar o 2. Clicar aqui pra ele atualizar a configuração. É muito mais rápido o Namecheap pra trocar o DNS. Bom, ele dá aqui um aviso de 48 horas pra ter efeito, mas não dura isso não, tá? De repente, em alguns minutos, já aconteceu aqui de em segundos, ele trocar essa configuração. Acho que ele deu essa confirmação aqui mais pra se resguardar de algum tipo de problema. Mas é bem rápido a configuração de DNS dele. Então, o que a gente fez? A gente entrou no Namecheap, colocou o DNS da Cloudflare, né? A point é essa aqui, ó. Vou até colocar a aba na guia, né? Depois que você tem as contas criadas. Você compra um domínio no Namecheap, você tem uma conta no Cloudflare e você tem um servidor. Então, você pega aqui o Namecheap, né? Aponta o DNS dele pra Cloudflare e do Cloudflare você diz que o IP do servidor é o da DigitalOcean. Então, assim, você tem aí ponte a ponte, né? Você tem aí o passo a passo de como é que você aponta o seu domínio pra sua hospedagem usando o Cloudflare como uma espécie de secretário. Então, eu vou continuar aqui a configuração. Ele já tá aqui, ó, checando. Eu posso checar de novo. Ele tá mandando eu esperar também o prazo de 24 horas. Ele tá na fila lá. E eu vou aqui pra home. Enquanto ele não atualizar, ele vai ficar aparecendo aqui, ó. Pendante de atualização do Name Server, tá? Daqui a pouquinho isso aqui fica com um tracinho verde e aí você já consegue utilizar o seu site. Enquanto a gente aguarda pra que o domínio seja autorizado lá pelo Namecheap, né? Pra que a atualização aconteça, a gente vai fazer a mesma coisa no registro BR, tá? Pra você ver que o processo é um pouquinho diferente, tá? É a mesma coisa, mas muda um pouquinho, né? Muda o local onde você informa o DNS. A gente aproveita pra fazer mais uma vez aqui na DigitalOcean pra você ficar craque aí na hora de gerenciar esses domínios. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em Adicionar Site. O que a gente comprou lá no registro BR foi por 7play.com.br. Então, eu vou adicionar aqui. Ele já tá aqui aceitando o DNS. Vou clicar aqui agora em Próximo. Plano Free também. Vou confirmar. Enquanto ele atualiza aqui, eu já vou abrir o registro BR aqui pra gente. Ele já tá publicado o domínio, tá? Ele já foi autorizado lá o pagamento. Bom, ele achou aqui. Diferente do nameship, o registro BR não vem com nada pré-definido, tá? Então, a gente vai colocar aqui o registro A, tá? Esse arroba aqui significa o nome de domínio, tá? Se você tá adicionando o domínio curso7play.com.br, esse arroba aqui significa curso7play.com.br. A gente vai mais uma vez pegar aqui o IP. E eu vou colar aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô adicionando dois sites e um mesmo servidor. Né? Você vê que eu comprei um site no nameship, comprei um site no registro BR. E eu tô com esses dois sites dentro do Cloudflare apontando pra um mesmo servidor da DigitalOcean. Se você seguir esse passo a passo que a gente fez aqui, você segue junto comigo aí fazendo o vídeo que vai dar tudo certinho pra você. Então, beleza? Aqui agora também eu vou registrar um CNAME, www. E vou também apontar pra arroba, que representa a curso7play. Vou desligar aqui a nuvenzinha. Vou adicionar. Vou dar um continue. E a mesma coisa que a gente fez lá no nameship, né? A gente precisa colocar o DNS aqui da Cloudflare. Então, eu vou vir aqui agora dentro do domínio. Alterar servidores DNS. E aqui eu vou informar os servidores DNS. Então, o master é o primeiro que a Cloudflare me deu. Copiar aqui o segundo. E o slave 1 é o segundo do lado da Cloudflare. Vou salvar os dados. Ele me dá um aviso aqui de que vai ser a publicação em até duas horas. Mas pode ser que ele demore um pouco mais do que isso. E aqui eu vou dar um continue. Então, agora aqui a gente tem dois sites aqui pendentes de atualização na Cloudflare, tá? Pra apontar lá pra DigitalOcean. Então, aqui, ó. Acabei de atualizar a tela. Pra ver se você viu como é que é rápido. O Cursor 7Play.info já está apontando pro nosso servidor na DigitalOcean. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai montar aí esse servidor. A gente vai instalar o sistema chamado VPSSIM. Pra você ver como é que é fácil gerenciar um servidor. Até agora você viu que é muito fácil comprar um domínio, comprar uma hospedagem e apontar o domínio pra sua hospedagem, né? Então, agora a gente vai instalar o servidor, né? O VPSSIM. Pra você ver como é que é fácil aí fazer esse gerenciamento aí dentro de um servidor. Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Pronto. Obrigado.